Olá pessoal, eu sou Lúcia Buzo e estou aqui no meu canal com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou decorar um garrafão de vidro. Espero que vocês gostem e que curtam bastante esse vídeo. A pedidos de uma inscrita aqui no meu canal, a Andréia, eu vou fazer um garrafão decorado. Vamos lá? Antes de fazer a decoração do garrafão, eu vou pintar. E antes de pintar, passe um pano com álcool para remover toda a sujeira e a oleosidade do vidro. Depois de limpo, eu vou passar um primer para vidro. Esse primer vai ajudar na aderência da tinta no vidro. Eu queria mandar um beijo para minha amiga Vera, que me deu esse garrafão para que eu pudesse fazer esse vídeo. Eu estou passando tinta acrílica na cor azul claro. As cores que eu uso nos meus trabalhos, eu mesmo que preparo. Eu uso a tinta acrílica na cor branca ou numa cor bem clara e adiciono corante próprio para a tinta. Se eu quero a tinta mais escura, adiciono algumas gotas a mais de corante. E se eu quiser outras cores, eu vou misturando as cores para obter outros tons. Agora, eu vou fazer um esponjado com a tinta acrílica branca para representar o céu, as nuvens. E se eu quiser fazer um esponjado com a tinta acrílica branca, eu vou fazer um esponjado com a tinta acrílica branca. E se eu quiser fazer um garrafão com modelagem de um cacho de uva, feito com massa de durepox, esse eu vou fazer uma decoração diferente com a massa de biscuit. Se você quiser ver esse vídeo do garrafão com o cacho de uva, eu vou deixar o link no final desse vídeo aqui. Depois de abrir a massa de biscuit com o rolo, eu vou cortar a massa em tiras, para que as tiras fiquem do mesmo tamanho. E eu vou usar um pedaço de madeira como medida. Assim, todas as ripas vão ficar na mesma medida. Com essas tiras, eu vou montar uma cerca de madeira. Essa massa, eu também tingi com corante para tinta acrílica. Depois de cortadas, é só colar o garrafão com a cola branca. E fazer as marcas dos veios da madeira. 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 Agora eu vou modelar uma árvore, fazer o tronco e os galhos. E agora eu vou modelar uma árvore. Aqui eu estou modelando algumas maçãs com a massa tingida na cor vermelha. E é bem fácil, é só fazer algumas bolinhas com a massa e depois dar uma afundada na bolinha. Para as folhas da árvore, eu abri a massa com um rolo e depois é só cortar com a tesoura em formato de folhas. Eu não estou usando um molde para as folhas, assim elas vão ficar de tamanhos diferentes. Depois de prontas, é só colar na árvore as folhas e as maçãs. E já vai deixando o seu like, o seu comentário e não esqueça de se inscrever no meu canal para receber as novidades e estar sempre atualizado. Outra coisa, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, Facebook, Instagram, Pinterest. Com isso, você estará ajudando no crescimento do meu canal. Acompanhe a modelagem da decoração. 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 Depois de fazer toda a modelagem com a massa de biscuit, é só pintar. E para isso, eu estou usando a tinta acrílica. 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 Tinta acrílica.